Olá pessoal, bem-vindo ao canal Bruna News. Hoje trago mais uma notícia para vocês, mas antes de assistir esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então, bora para o vídeo. Uma sensitiva por nome de Erika Dias afirmou que Arthur Aguiar vai sim chegar na final, porém não vai ganhar o prêmio e ela explica direitinho com o seu tarot por que ele não vai ganhar o prêmio. Veja o vídeo e tire suas próprias conclusões, mas antes deixe o like e se inscreva no canal e assista o vídeo. Bom, pessoas, eu vim falar sobre Arthur Aguiar. Foi como eu falei desde o começo, Arthur Aguiar não ganha, tá? Arthur Aguiar vai precisar de tratamento, né? Psicólogos. Vejo separações na vida dele depois do BBB. Vejo alguma coisa de turbulência na vida dele, como eu já havia dito. Vejo processos no caminho dele também, processos, tá? Agora, estão dizendo que tem uma BBB, uma ex-BBB, né? Com feitiços para ele perder? Não, aqui não mostra não, tá? Mostra para ele ficar atento, porém algum trazendo algumas notícias no caminho dele. Assinaturas de papéis, porém justiça, tá? Casa tumultuada, tá? Tumultuada com transformações e mudanças negativas, porque vem aqui uma fase negativa na vida dele, uma fase de desgosto, uma fase de cansaço, uma fase de irritação, irritabilidade, tá? E mostra também surgindo algumas oportunidades na vida dele, tá? Olha aqui, ó. Porém, o BBB e feitiço na vida dele não tem, tá bom? Beijo a todos, até mais. Tchau, tchau.